Quando a gente faz sucesso, tem alguma coisa na vida, muita gente nos procura. É assim com os famosos. Tem gente que atingiu o auge, muito dinheiro e infelizmente quando partiu, partiu na miséria. Proxial, começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo e por que não chamá-lo de uma homenagem falando sobre Tinoco? Ele, ao lado do irmão Tunico, formou uma das maiores duplas da música popular brasileira. Música sertaneja de raiz que com certeza, se você não conhecer seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, eles fizeram muito sucesso. E nos anos 70, 80 e 90, quando a música sertaneja não era tão reconhecida quanto hoje, eles já faziam muito sucesso. Tunico faleceu no início dos anos 1990 e Tinoco, depois da sua partida, ficou sem ter como fazer shows, se apresentar na TV e perdeu muito de sua renda. Ele faleceu aos 91 anos de idade, de causas naturais, esquecido por muita gente que sempre o admirou em 2012, deixando saudade. Wilza Carla começou a fazer muito sucesso quando ainda era vedete, considerada uma das mulheres mais lindas do país. Mas quando ganhou mais forma e mais corpo, foi que ela ficou famosa. Estreou na TV nos anos 70, quando fez Assim na Terra como no Céu. Também fez parte do primeiro seriado de herói brasileiro, Jerônimo, o herói do sertão. Mas Sara Mandaya, quando deu vida a Dona Redonda e Dona Bitella, foi talvez o seu maior sucesso na TV brasileira. Ela explodia e muita gente lembra, em 1976. Ainda fez Cambalacho, Expresso Brasil, a história de Ana Raio e Zé Trovão, O Portador e muitos filmes. Ela faleceu aos 75 anos de idade, em 2011, no Rio, vítima de diabetes e problemas cardíacos, esquecida por muita gente que brilhou junto com ela na TV e no cinema. Falso Rocha foi um grande galã da TV brasileira. Nos anos 70, foi apresentador de jornal na TV Tupi. Fez quase 10 filmes, entre ele, Portugal, Minha Saudade, O Supermanso. Um dos maiores sucessos da Band, em novelas, teve ele, dando vida ao Renato, em Os Imigrantes, novela de 1981. Também fez Pé de Vento, O Meu Pé de Laranja Lima, Te Contei, Cara a Cara. Nos anos 1980, ele era um grande galã e fez muitas capas de revistas. Seu último programa na TV brasileira foi na Band, Praça Brasil, em 1989. Depois disso, ele se afastou da TV quando foi diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica. Muita gente tentou ajudar financeiramente para que ele conseguisse pagar o tratamento. Ele faleceu aos 58 anos, em 2001. Ser gay nunca gravou um grande sucesso do pop rock ou do rock brasileiro. Mas ele fez parte, era muito querido por muita gente desde os anos 1970. Ele era carioca, filho único de um executivo da IBM. Bom, ele fez muito sucesso. E quem lembra dos anos 80 e 90 sabe que ele se apresentou em Hebe, Jô Soares, Silvio Santos. Muita gente o adorava, mesmo sem saber cantar nenhuma música dele. Nos últimos anos de vida, ele largou a música, foi morar em Santa Catarina e se afastou de muita gente. Com mais de 80 anos de vida, infelizmente ele não tinha uma saúde 100% e precisou ser internado várias vezes. E nessa época, sofreu vários golpes, perdendo todo seu dinheiro. Faleceu aos 85 anos de idade, em 2019. Garrincha foi, com certeza, um dos maiores ídolos do futebol e do esporte brasileiro. Ele brilhou em várias copas do mundo e muita gente que acompanhou sua carreira sabe que se o sucesso era em campo, na vida pessoal era bem complicada. Garrincha bebia muito e se envolveu em alguns acidentes de trânsito. Inclusive, em 1969, se envolveu em um com um caminhão que acabou matando sua sogra na época. Garrincha foi casado por duas vezes com Nair, com quem teve oito filhas, e com a cantora Elza Soares, um dos maiores nomes da música popular brasileira. Ele faleceu vítima de uma cirrose, aos 49 anos de idade, em 1983. E Elza conta que foi um dos piores momentos de sua vida. Mas eles, eles deixaram muita saudade. E aí, de onde você fala? Quem marcou sua vida? Deixa seu recado. Vamos lá, segue nossa lista. Renato Rocha foi o primeiro baixista de uma banda que fez muito sucesso nos anos 80 e 90 no Brasil, Legião Urbana. Foi convidado por Renato Russo para formar esse quarteto que fez muito sucesso. Gravou músicas com índios, pais e filhos. Mas ele tinha um relacionamento difícil com os outros integrantes da banda e acabou deixando o grupo quando eles foram gravar o terceiro LP. Pois é, a vida de Renato não seguiu o glamour que os outros integrantes da banda seguiram. Ele chegou, inclusive, a morar na rua em várias cidades do país. Em 2015, ele tinha 53 anos de idade e estava completamente afastado dos outros integrantes. Ele foi encontrado sem vida numa praia no Guarujá, morando na rua. Muita gente ficou triste. Ele foi vítima de um infarte fulminante. Que pena. Chegamos a uma história que deixa muita gente revoltada até hoje. Mais de 50 anos depois, Maria Vidal foi uma grande atriz brasileira do teatro em São Paulo nos anos 1940, 50 e uma das primeiras a fazer sucesso na TV. Ela tinha outras irmãs que, infelizmente, acabaram falecendo antes dela. Deixaram de herança para ela cerca de 10 cachorros, gatos e ela morava na região central de São Paulo. Ela acabou sendo denunciada por vizinhos por conta do barulho dos animais. Triste, muito triste, cheia de dívidas, sem ter praticamente onde morar e o que comer. Ela, infelizmente, acabou tirando sua vida aos 57 anos de idade em 1963. Sua morte marcou a história de São Paulo e hoje, no Parque do Ibirapuera, tem uma estátua sua e muita gente não pode esquecer. Geni Prado começou a sua carreira de artista em radionovelas. Era uma atriz que fazia muito sucesso no rádio nos anos 1940. Nos anos 1950, se mudou para São Paulo e aí conheceu nada mais, nada menos que a Márcio Mazaropi. Ele que deu vida ao Jeca Tatu e fez com ela mais de 40 filmes. Muita gente acreditou que Geni era a esposa de Amâncio Mazaropi. Mazaropi faleceu em 1981 e Geni tentou carreira no cinema, no teatro, na TV, mas não conseguiu muitas boas oportunidades como conseguia ao lado do amigo. Esquecida por muita gente, sem oportunidade para trabalhar de novo, ela faleceu aos 78 anos de idade em 1998, vítima de um câncer, mas deixou saudade. Desse cara com certeza você lembra, César Macedo. Ele deu vida ao seu Eugênio. Foi um personagem que participou de várias décadas da TV brasileira. Participou da escolinha do professor Raimundo, esteve na Praça É Nossa, na escolinha do Barulho com o Gu e muitos outros na Record. Pois é, se ele um dia fez muito sucesso, muitos shows Brasil afora, os seus últimos dias de vida, não. Não tiveram nada de muita consagração, muitas estrelas e também muito dinheiro. Um filho relatou que nos seus últimos anos ele vivia e sobrevivia com apenas um salário mínimo para pagar comida, aluguel e medicamentos. Ele tinha 81 anos de idade quando nos deixou em 2016 e muita gente vai lembrar, claro, com saudade. Se você curtiu César Macedo, deixa seu recado. Lucie Mafra fez muitas novelas na TV brasileira, desde que estreou em Água Viva, em 1980. Fez Bailha Comigo, Partido Alto, Bebê a Bordo, De Corpo e Alma, participou de Chocolate com Pimenta, Cubana Khan e muita gente lembra que ela participou também de América, dando vida a Claudete. Esse foi seu último trabalho na TV. Segundo fofocas aí, ela teria roubado cerca de 300 reais de uma bolsa de Cristiano e Torloni nos bastidores. Bom, nada nunca ficou provado, mas ela não pôde retornar mais a fazer novelas na TV. Resolveu então seguir morar com a mãe no interior. Ela faleceu aos 60 anos de idade em 2014 e, segundo a enteada, jurava que nunca pegou o dinheiro de ninguém. Dessa história, a gente nunca vai saber, mas ela com certeza foi uma atriz que deixou saudade. E aí, qual dessas histórias te marcou? Qual artista ficou faltando? Bloco Social.